Troca ou não troca do futebol brasileiro? Vamos lá, tradição do Cruzeiro pela do Havaí? Não. Os títulos do Cruzeiro, será que eu troco pelos títulos do Goiás? Não. O estádio Mineirão, será que eu troco pelo Castelão? Não. O escudo do Cruzeiro, será que eu troco pelo escudo do Fluminense? Não. A camisa celeste do Cruzeiro, será que eu troco pela camisa do Juventude? Nunca. O elenco do Cruzeiro, será que eu troco pelo elenco do Corinthians? Troco, troco, do Corinthians é melhor. A base do Cruzeirão, será que eu troco pela base do Fluminense? Troco. E para finalizar o craque do Cruzeiro, vou colocar o Edu, será que eu troco pelo Scarpa? Com certeza. Gostou? Então segue a gente aqui para a gente bater logo 100k.